Yoho! Olá piratinhas! Hoje nós temos uma nova missão! E a nossa pista é a letra F! E hoje é dia de pirata leitor! Pegue a sua luneta que a aventura vai começar! Você consegue identificar a letra F que é a nossa pista aqui nessa imagem? Hum... Aonde será que tá? Ah! Achei! Está aqui! Agora nós precisamos analisar o som da letra F! Prestem muita atenção! A letra F tem esse som! E com as vogais, elas formam os filabas! Vamos aprender cada uma das sílabas da letra F com as vogais! O F com a letra A faz esse som! Fá! 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 Vamos! Repita comigo! Fá! 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 Já a letra F com a letra E forma este som! Fê! 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 Vamos! Repita comigo! Fê! 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 E a letra F com a letra I forma este som! Fê! 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 Vamos! Repita comigo! Fê! 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 E a letra F com a letra U forma este som! Fê! 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 Muito bem! Nosso destino agora é o baú de livros! Nosso tesouro de pesquisa! Me ajudem a encontrar todas as letras Fs que estão camufladas aqui nessa imagem! Vamos lá! Tem uma aqui na esquerda, uma aqui embaixo no meio, uma no centro da tela, uma ali em cima e a outra aqui na direita! Me ajude a buscar elementos que começam com a letra F! Vejamos! Temos uma fadinha, uma flor! Agora, vamos no nosso baú de livros! Agora, vamos ler as palavrinhas que encontramos nos livros! A primeira é... Flor! Flor! Repita comigo! Flor! Leia comigo! Fá! Dá! Fá! Dá! Fada! Mais uma palavra! Vamos! Junto comigo! Fé! Ra! Fé! Ra! Fera! Mais uma! Leiam comigo! Fí! Fí! Tá! Fí! Tá! Fí! Tá! Fí! Fí! Temos mais uma! Leiam comigo! Fó! 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 Cá! Fó! Cá! Fó! Cá! Fó! Cá! Fó! Cá! E a última! Outras palavras com F! Junto comigo! Fã! Má! Fã! Má! Fã! Má! Fama! A próxima! Fe! Fe! O! Repitam comigo! Fe! I! O! Feio! 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 Mais uma! Repitam comigo! Fí! Go! Fí! Go! Fí! Go! E a próxima! Fó! Leiam junto comigo! Fó! Tô! Fó! Tô! Fó! Tô! Fó! E a última! Fú! I! Fú! I! Fú! Vamos relembrar mais uma vez os sons da letra F! F com as vogais! F com A! Fá! 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 Repitam comigo! Fá! F com E! Fê! 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 Repitam! Fê! 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 F com I! Fí! 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 F com O! Fú! 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 Repitam! Fú! 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 E F com U! Fú! 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 Repitam comigo! Fú! Fú! Aí! Encontramos o nosso tesouro! Que foi o nosso conhecimento! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar! Um grande abraço, piratinhas!